Galera, antes de começar o vídeo eu queria mostrar pra vocês que finalmente o pai recebeu o código da Garena, tá pessoal? Tá com essa conta aqui, minha conta secundária, TITX86 Então galera, recebemos o código, eu vou estar mostrando pra vocês o código que eu resgatei aqui, ó Tem esse código do Buia lendário, tá? Que veio essas quatro skins da hora Que no caso você pode escolher a cor que você quer usar, mostrando só algumas Aí você vem, se você vier aqui, você consegue trocar, né? A cor da roupa Tem a cor vermelha, roxa, azul e amarela Então você consegue escolher, não só isso, esse código aí pessoal, também veio esse emote, né? E veio também esse emote, que dança break, né? Esse aqui é bacana pessoal, porque se você tiver um amigo, todo mundo dança junto Então vocês querem ver, ó, vou chamar global, vamos ver se os moleques vão aceitar, como eu tô na conta secundária Capaz dos moleques não aceitar, né? Vamos ver, ó, vou deixar mutado aí Esse código é muito bom, porque os caras dançam junto, ó Vamos ver o que os meninos estão falando Ó, vamos ver Ó, não, não é esse emote não Qual que é o emote, qual que é o emote, é esse aqui, ó Ó Muito bravo, né rapaziada Beleza Vou adicionar os meninos aqui Ó, então pessoal, vocês viram, né? Adicionei os meninos Então, esse codiguinho, eu vou pegar mais, porque o que que aconteceu? Eu vou falar com o rapaz pra ele me mandar mais desse codiguinho Porque eu vazei, sem querer no Instagram, perdi oito codiguinho desse A molecada resgatou tudo lá no Insta É, então eu perdi Então eu vou pedir pra eles me dar mais Que eu tinha ganho dez desse codiguinho Desse aqui E perdi Aí o rapaz me deu mais dez desse, ó Da N94 Né? Eu tô com oito codiguinho desse da N94 Mano, tem muito codiguinho E eu vou tentar pegar com ele desse aqui também Tá, pessoal? Desse que eu acabei vazando Ah, não tem só isso não, tá, pessoal? Ó Aqui em animação, você ganha também isso aqui Aquela entrada, sabe? Que normalmente você entra com a moto, né? Antes você entra com a moto Depois você entra aqui com o carro E agora tem esse aqui também Tá, pessoal? Beleza? Então é isso aí, pessoal Então, como que vocês vão estar ganhando esse codiguinho? Hoje, duas horas da tarde Vou fazer live na Trovo E eu vou pedir a força, galera, de vocês Vou pedir muita ajuda de vocês Porque pra eu poder pegar contrato Eu não sou de pedir ajuda, tá ligado, pessoal? Não sou muito de Ah, por favor, por favor Me ajuda, pessoal Por favor, né? Eu não sou muito disso Mas, tipo assim O cara da plataforma Ele falou pra mim assim Se você conseguir bater uma meta boa De pessoas aqui na live Uma vez só Ele falou Uma vez Se eu levar um tanto de pessoa boa Lá pra live Uma vez só Eu já ganho contrato E eu preciso muito, pessoal Eu já tô, tipo, dois anos Sem contrato em plataforma nenhuma A última plataforma que eu peguei contrato Foi na Streamcraft Tá ligado, pessoal? Então, tipo assim Eu não posso dar muita coisa pra vocês Mas a única forma de poder ajudar vocês É dando esses Codiguin Eu vou tentar fazer o possível Pra pegar muito Codiguin E sortear na live Dar pra vocês lá na live Eu sei que muitos de vocês Vão me ajudar de coração Vão falar Pô, eu vou ajudar de coração, Bim Nem porque é do Codiguin Mas, de qualquer maneira Eu vou fazer o possível Pra tentar ajudar vocês Seja com sorteio Seja com diamante Seja com Codiguin Porque, realmente Eu tô precisando de um contrato, pessoal Eu tô precisando muito De um contrato Porque o YouTube Já não dá tanto mais dinheiro Igual antigamente Né? Então, a gente precisa, né? Porque a gente tem que pagar a conta A gente tem que ajudar a nossa família A gente tem que Resolver a nossa vida aí Né? E dois anos, né? Pouca coisa, pessoal Dois anos aí Sem contrato em live Eu preciso de verdade Muito de vocês Tá? Então, eu vou deixar o link Da Trovo aí na descrição Se vocês quiserem me dar uma força Se vocês quiserem me dar uma moral Eu vou recompensar vocês Dando o Codiguin Lá na live Tá bom, pessoal? Espero que gostem do vídeo de hoje Tá muito top E é esconde-esconde Em câmara Beleza, pessoal? Tamo junto, seus mito É nóis Fala, pessoal! Começando mais um vídeo Aqui do canal do BIM Trazendo pra vocês Mais um vídeo Aqui no canal Rapaziada E se você for novo E se você for novo no canal Já se inscreve Tá, pessoal? Se inscreve aí Pra você não perder nenhum vídeo Deixe seu like Pra o YouTube Sempre estar recomendando Meus vídeos pra vocês E não esquece De ativar o sino, né? Pra poder receber As notificações Aqui do meu canal Tá, galera? Lembrando Ah, quero brincar Desse esconde-esconde também, BIM É... Entra no meu Discord, tá, pessoal? O link vai estar aí Na descrição É... Hoje aqui vai ser Esconde-esconde Em Câmara Todo dia a gente faz Em um lugarzinho diferente Né? A gente tá fazendo Bastante esconde-esconde Aqui em Kalahari Porque em Bermuda A gente já fez Eu acho que Em quase todos os lugares Teve lugar que a gente não fez A gente vai terminar De fazer lá em Bermuda E em Purgatório Também falta muito lugar Só que a gente tá Explorando um pouquinho Aqui o... O mapa Kalahari Tá, galera? Então, velho Entra no Discord Pra você poder participar É... E... Não esquece de participar Das lives Da Trovo Live Todo dia Duas horas da tarde Vou voltar a fazer live lá Tá, pessoal? Essa semana Então, meu... Meu... É... Baixa aí o aplicativo Na Play Store Pra você poder participar Tá bom? Então, galera Vamos lá, então Vamos lá Eu vou ir pra bem longe Aí contar Podem ir se escondendo aí Tá, pessoal? Podem já se esconder Que o pai vai vir aqui pra baixo E vou começar a contar Beleza? Vamos lá? Um Dois Três Dois mil anos depois Cinquenta e nove Sessenta Lá vou eu Quem nos escondeu Morreu, hein, pessoal Ó, vim, Maria Vim mó pra longe Só pra lutear Aí não é vagabundo não, né, rapaziada? Vim só pra pegar kit aqui, fi Tá ligado? Então, vambora, pessoal Tô voltando aí, hein Tô voltando Dá tempo de vocês ainda Se esconder um pouco aí Porque o pai O pai tá caçando Uns kitzinhos aqui Pô, não achei Ah, não Achei uma mochila Um Pelo amor de Deus Mochilinha cansada Acho que eu vou tirar Essa cá da mão, mano Tirar essa cá Vamos lá, então, né, pessoal Vamos lá agora pra câmara Tentar encontrar esses pistoleiros Lembrando que vocês têm que ficar, galera Nesses lugares Ó, tem um cara fora de câmara, mano Tem um cara fora de câmara Acabei de achar aqui, ó E aí, fi? Primeiro a ser achado aqui foi o Drax Nossa, só me deu lute o bichinho Veio fazer não sei o que aqui Só me deu lute Amigo Terminei de contar até 60, meu parceiro Você tem que ficar quietinho lá em câmara Ó, aqui é câmara, hein, pessoal Aqui é câmara Eu acho que vai ter cara por aqui Tem uns que é pistoleiro Eles se escondem bem longe do Bem distante da parada Amiga, estou aqui Calma aí, calma aí Aqui eu acho que é câmara, mano Eu acho que eu vou Vou dar uma averiguada aqui Porque eu estou sentindo que tem pistoleiro, mano Já passou? Passa aqui direto E não observa Né? Aí, de repente, tem um pistoleiro aqui Não tem não, mano Caraca Até agora achei só um Porque ainda moscou Ficou no aberto Aqui vai ser meio Aqui vai ser Bora, fi Pega a moto Aqui vai ser meio difícil, rapaziada Aqui vai ser meio difícil Aí, ó E galera, a gente vai tentar A gente está precisando De uma força bem grande Lá na trovo Né? Pra batermos a meta A meta de pessoas lá Pra ver se a gente pega contrato Eu sei que eu quase nunca peço A força de vocês Mas É... Vou prezar muito de vocês lá Pra nós bater a meta Pode ser uma vez só, tá, pessoal? Vocês indo uma vez na live lá Colaborar Eu creio que a gente já consiga Bater a meta Eu vou avisar o dia que vai ser Pra vocês irem lá Arregaçar Tá? E aí, fi? Mas fica atento, rapaziada Ah, Bima Eu nem gosto de live, cara Eu gosto mais de vídeo Eu não estou tendo tempo De assistir live Mas, galera Só uma vez, bicho Eu só preciso bater uma vez A meta de pessoas lá Entendeu? Bater uma meta Já era Você não precisa nem aparecer Mais na live Se você não quiser Óbvio que eu vou querer você lá, né? Mas se você não puder ir Aí, beleza Né? Se a gente bater uma meta A gente pega contrato lá E a gente fica mais de boa, né? Beleza? Deixa eu ver aqui na negativa do morro Então, baixa Trovo Live aí Na Play Store Segue o pai lá Canal do Bean Criar continha, né? Obviamente Tem que ter conta Então, vamos lá, rapaziada Ó Caraca, abriram caixa aqui em cima Meu amigo Vocês são lisos, hein, véi? Nem sabia que tinha Nem sabia que tinha caixa aqui, véi Mano, a galera mosca, mano Eu não tinha nem visto esses meninos aqui, ó Mas eles fazem um barulho, bicho Ué Caraca, moleque É rápido, hein, véi? Fez barulho e vazou, mano Rapaz, meu fone tá mentiroso, mano Meu fone Meu fone Avisa que tem cara Em um lugar E do nada O som não valeu de nada Não, mas eu acho que eu sei onde tá Eu acho que eu sei Oxi, oxi, oxi Tá de hack, meu filho Tá de hack, miserável Olha, olha onde o moleque tava, véi Caraca, esconderijo O bom da prela, véi Embaixo dessa escada, olha Melhor esconderijo até agora, hein, pessoal Tá maluco Esse aqui eu não ia achar, não, hein Moleque pulou a janela E se escondeu Escondeu embaixo da escada, véi Então, vamos lá, rapaziada Ó Tem que tomar cuidado Porque a moita aqui desse mapa Kalahari Lá não é verde, né, véi A moita daqui desse mapa, ela é marrom Se os caras estiverem de Hukong Capaz dos moleques conseguirem Conseguir se esconder fácil Deixa eu olhar aqui nesses caminhões Caraca Será que tem como subir nesses caminhões, véi? Se os caras fazerem um bugzinho de Um bugzinho de De gelo Olha, achei, mano Caraca, eu não ia procurar aqui atrás, véi Alguma coisa falou Procura lá atrás, Binho Procura lá atrás Já ia desistir Quase, hein Quase que o senhor Escapa da lenda Mas aí eu ainda vou ter que achar Quantas pessoas Caraca, tem 12 pessoas ainda, véi Pra eu achar 12 pessoas, meu amigo E eu tô com pouco kit, mano Vou ter que achar Tem que achar kit correndo, mano Mano No esconde-esconde Eu acho que trazer a Paloma Seria bom, véi Eu não tô trazendo Eu acho que No lugar do Alok Ou no lugar O CR7 Eu trouxe sem querer, véi Que não dava pra trocar Mas eu acho que No lugar do Alok Dava pra trazer a Paloma Pra poder guardar a kit Né Rapaz Deixa eu ver se tem cara aqui Caraca Oh, o Yuzaki sumiu Não sei se o Yuzaki entrou, véi Mas ele tava insistindo Pra eu trazer esconde-esconde Aqui em câmara Tenho certeza que esse filho da mãe Sabia algum esconderijo, véi Que ninguém pede tanto Traz-se em câmara Traz-se em câmara À toa, né, pessoal Aí é porque o bicho é malandro Eu acho que ele Acho que ele sabia Algum esconderijo Olha, mano Não tem condição, não Bom, aqui já é quase Aqui já é prisão, mano Vou nem procurar ali Lascou 13 pessoas Não tô achando ninguém Caraca Olha esse buraco aqui, véi Que eu nunca vi Caramba Dá pra pião cair aqui, véi Olha Pimba Já era Mano Tem uma par de lugar aqui Que eu nunca vi Vamos vir aqui de novo Rapaz O céu Lascou Não, mas eu acho que eu sei Onde vai ter caramba Ó, já acabei de ver Um correndo ali Desesperado Porque o gás tá cantando, né, fi O gás tá cantando, né Meu pirca Caraca, véi Um aqui Um aqui correndo O gás tá cantando, né, pai Deixa eu ver se tava com o kit Pô, não tava com o kit Por isso que tão correndo Desespera não, tropa Desespera não Ih, morreu Caraca Morreu mais um aqui Ferrou Ó, um ali Desesperado Morreu também Ave Maria Tá tudo morrendo Pro gás, véi Calma, tropinha Calma, tropinha Aguenta Aguenta Que o pai ainda O pai só tá com dois kits, véi Vamos ver quem vai ganhar Esse esconde-esconde Eu não vou ganhar mais não, véi Esquece Já era, meu parceiro Já era Aqui tem muito esconderijo, mano Já era Dois kits só Se o pai não tivesse de Ford, véi Já era Mais um Boa, nice Tava com kit, véi Tava com kit Tá, não Lascou Perdi Perdi Sobraram quatro Sobraram quatro Se eu achasse mais um Ia ficar bonito, né, tropa Só mais um Já era Morri Achei quanto? Sete, cara Já era Vamos ver quem vai ganhar, pessoal Morri Vamos ver quem vai ganhar Vamos ver quem vai ganhar Não pode sair do gás, tá, pessoal? Ó, Yusaki, cara Tava atrás da pedra Pertinho de mim, véi Não acredito, cara Eu matei o cara aqui Nesse carro preto, véi Yusaki, safado Atrás da pedra Eu nem vi ele Vamos ver quem vai ganhar O Yusaki deve estar cheio dos kits, mano E ele tá ainda com Ele tá com Ó, o Vortex rodou Já era Acho que o Yusaki vai ganhar, hein Eu acho que o Yusaki vai ganhar Esconde-esconde em câmara Por isso que ele pediu, ó O moleque achou uma pedrinha nice aqui, ó Ô, Yusaki Mas tá meio longe de câmara, hein, véi Tá meio longinha, hein, fi Onde o moleque se escondeu, véi? Vamos ver, vamos ver Agora vai ter que rodar igual o doido Yusaki Último gás, véi Deixa eu ver Nossa, vai ter que rodar kit pra caramba Flash morreu Yusaki ganhou Booyah do Yusaki É isso aí, galera Se gostaram do vídeo Deixa o seu like Inscreve o canal Tamo junto É nóis Abraço do Binho Até o próximo vídeo Fui, falou, valeu Segue nós na Trovo Baixa Trovo aí na Play Store Trovo T-R-O-V-O Beleza, pessoal? Tamo junto Fui! T-R-O-V-O-L-V-O-V-O-V-O-V-O-V-O E-T-R-O-V-O-V-O-V-O-V-O